Fala galera, sou o Michael do canal Dissecando E eu como um fã nato não poderia deixar de vir aqui Pra comentar tudo isso que tá rolando né Todas essas notícias que estão saindo aí desse remake Esse reboot de brinquedo assassino Mas por que tanta gente tá tão incomodada assim Não querendo que saia esse remake? Bom, um tempinho atrás a MGM anunciou aí O desenvolvimento desse remake pra icônica franquia brinquedo assassino Porém numa entrevista exclusiva aí Dom Mancini, que é o criador oficial né Da saga original Revelou não ter dado a sua bênção pra esse projeto aí O Mancini disse que foi oferecido pra ele trabalhar nessa nova produção Porém ele rejeitou totalmente E segundo ele ainda A Universal tá comprometida completamente com a franquia original Não só incluindo a nova série que a gente já sabe que vai rolar Mas futuras sequências pro filme Terminando lá no culto de Chucky Ou seja, esse reboot não tem nada a ver Não tem nenhuma ligação Com tudo que diz respeito a franquia original Tchau Display Galera, parece que as gravações começam agora em setembro E os produtores são os mesmos de Itchia Coisa Então galera, eu sinto muito informar pra todo mundo que não quer que aconteça esse remake Mas ele tá todo vapor E sim, ele vai acontecer Mas Michael, por que que a gente não tá querendo esse remake? O original vai ficar lá, não vai? Galera, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum com o remake Eu até defendo alguns remakes Mas quando eu fiquei sabendo da notícia desse Eu fiquei meio... Não sei Por que isso? Porque a gente não quer que o Chucky seja um personagem Sendo outro tipo de personagem Deu pra entender? Exemplo A notícia que vazou, que me decepcionou Foi a seguinte Que esse novo Chucky Ele vai ser um boneco eletrônico reprogramado Isso é notícia de site seguro, galera Mas Michael, como assim um boneco eletrônico? Esse novo projeto vai mudar completamente a origem do Chucky De acordo com as fontes do comic book Esse reboot aí vai apresentar uma versão mais moderna do boneco Já que na descrição dos personagens aí Revela que vai ter um operário de uma fábrica E que antes de cometer suicídio Ele vai reprogramar o boneco Pra que ele não tenha mais limites Assim criando o brinquedo assassino Ou seja Ele vai ser um boneco de alta tecnologia Com uma inteligência artificial Que vai acabar criando uma certa autonomia aí Eu sinceramente não sei muito bem se vai dar certo isso Rumores falam também que o Chucky não vai perseguir uma criança Só vão ser um grupo de crianças Ou seja, vai ser no mesmo estilo de It E o que já é meio que confirmado É que a Liv Tyler Aquela mocinha que fez Senhor dos Anéis Ela já tá escalada pra viver a mãe do Andy Barclay Ela vai interpretar a Karen E aí galera, o que vocês acham de tudo isso? Me contem aqui Vocês estão felizes com essa notícia? Com esse remake? Eu confesso que eu tô com o pé atrás um pouquinho Mas pode ser que eu me surpreenda E acho que dando uma opinião de fã mesmo assim da franquia Sinceramente gente, eu gosto muito, muito mesmo Mas eu acho que a franquia já acabou faz muito tempo Eu acho que dessa nossa geração o filme que mais deu certo foi A Maldição de Chucky Que nem é tão aclamado assim também Porém o culto de Chucky deixou muito a desejar Isso é uma opinião minha, tá gente? E meu, que saudade dos filmes dos anos 80 Já não é mais produzido nada daquele jeito Mas enfim, não sei se vocês vão concordar comigo Se você não é inscrito aqui no canal ainda se inscreva aí Aqui rola muito papo sobre filmes de terror Deixa seu like aí pra ajudar a gente E comenta aqui embaixo se você gosta do Chucky, da saga, da franquia E vamos trocar informações aí Um grande abraço, valeu quem tá assistindo aí E até a próxima E até a próxima E aí E aí